E no Outro Olhar de hoje você vai ver que as mulheres são as mais infectadas por doenças sexualmente transmissíveis que os homens. A produção é da equipe do Hospital Israelita Albert Einstein. Existem mais de 80 doenças que são passíveis de serem transmitidas através do contato sexual, que é o momento em que as pessoas acabam trocando fluidos corpóreos e podem transmitir vírus, bactérias e protozoários umas às outras. Gonorreia, sífilis, clamídia, cancro mole, herpes, mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, se viu também a infecção pelo HIV, que causa a AIDS, se avultou a importância da hepatite B como a transmissão sexual mais importante via de transmissão, e também o HPV, o vírus da papilomatose humana. Em termos anatômicos, infelizmente para as mulheres, elas são muito mais facilmente receptoras do que transmissoras. Nós vemos na prática clínica diária, a mulher que adquiriu o HIV do seu marido infiel do que o contrário. É muito mais comum. A camisinha preservativa continua sendo o método mais eficiente de prevenção. Não tem nada melhor que a camisinha ainda para prevenir não só a AIDS, mas para prevenir qualquer doença sexualmente transmissível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho